Hoje nós sabemos que cerca de 10 milhões de africanos chegaram vivos nas Américas. E desses 10 milhões de cativos, 4 milhões vieram para o Brasil. Desses 4 milhões, 60% entraram pelo Rio de Janeiro, o que faz do Rio de Janeiro o maior porto escravagista da história da humanidade. A importância do Cardo Valongo se deve, sobretudo, ao seu valor simbólico. Ele representa o local, a praia, por onde entraram cerca de 1 milhão de africanos escravizados entre meados do século XVIII e o começo do século XIX. Ao longo das escavações, por conta do projeto Porto Maravilha, a equipe de arqueólogos encarregada de monitorar as escavações identificou evidências de que havia uma preservação da integralidade do cais do Valongo. E essa evidência, essa hipótese, ela foi se confirmando à medida que as escavações evoluíram. E assim, de fato, quando as escavações da prefeitura começaram, foram encontradas as primeiras pedras do cais, e nós começamos, então, a escavar sistematicamente a área. E foi uma coisa bastante interessante que as pessoas veneram esse espaço, as pessoas respeitam esse espaço, as pessoas passam aqui em frente a esse espaço e elas olham para esse espaço com a percepção de que é um espaço que guarda uma memória de sofrimento, uma memória de dor. À época, inclusive, das escavações, eu fiz entrevista com três operários que trabalhavam aqui, inclusive um operário angolano que falou que conhecia a história, que ter participado das obras aqui, colocava sobre ele uma responsabilidade muito grande, e um operário brasileiro que falava o seguinte, que eu fui obrigado a estudar a história do Brasil, que à medida que eu participava das escavações e me defrontava com esses achados arqueológicos, eu queria entender do que eu estava fazendo parte. As pedras do Valongo, elas exalam opressão, exalam racismo no limite. E isso faz, quer dizer, essa materialidade leva as pessoas a uma reflexão sobre o que significou esse episódio na trajetória da humanidade. E nós temos a criação do próprio circuito da herança africana, envolvendo os poetas novos, a pedra do sal, o largo do depósito, a casa da guarda, aqui o caso do Valongo. Então nós temos, a partir do caso do Valongo, nós temos, como eu mencionei, uma âncora em relação à qual se articulam várias iniciativas e vários equipamentos que eram percebidos como despertos, cada um com a sua vocação. E o caso do Valongo trouxe esse sentido de unidade. Esse local aqui onde nós estamos pisando, andando, é maravilhoso, porque é uma afirmação da cultura negra, que se chama Pequena África, que incorpora toda essa zona portuária até a Cidade Nova. Essa pedra aqui, a gente pode ver aqui as escadarias, foram esculpidas pelos escravos. E daí, para ter a possibilidade deles poderem passar aqui com o sal, na época, que era a moeda. É o local onde, no final do século XIX e começo do século XX, se reuniam estivadores, capoeiristas. Lá nasceu o samba. E até hoje ela mantém essa tradição, onde existem cerimônias no dia 23 de abril, no dia de São Jorge e outras mais. Ao lado da Pedra do Sal, está sendo reivindicado o quilombo Pedra do Sal, justamente um dos raríssimos quilombos urbanos em processo de reconhecimento no Brasil. É a Pedra do Sal, feita a 200 metros do carro do Valongo. E se nós andarmos um pouquinho mais, nós chegamos a um outro dos pilares principais desse circuito, que é o Cemitério dos Pretos Novos. Quando foi em 1996, seis anos depois da compra da casa, fomos fazer uma reforma. E nos deparamos logo no primeiro dia com assadas humanas, crânios infantis. Para encurtar, são 20 anos de história, nossas obras foram suspensas, não fizendo a pesquisa naquela época. Eles não sabiam lidar com isso, era um sítio arqueológico urbano. E aí, em 2005, decidimos fundar o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, com o intuito de preservar essa memória. O Cemitério dos Pretos Novos é o local onde eram jogados os africanos, os africanos que morriam ao chegar e que não serviam mais como mercadoria, porque tinham morrido, eram jogados nessa vala comum, junto com corpos de animais, com lixo doméstico. E tudo isso foi encoberto pela urbanização do século XX. É o mais contundente testemunho da perversidade do sistema escravocrata, porque deixa evidente a forma com que o sistema tratava aqueles seres humanos que não lhes eram mais úteis. Então, o que a gente vê agora, nós estamos diante de um grande desafio, em que se impõe, por força da reformulação da zona portuária, se impõe a dignificação daquela área, a modernização daquela área. É um desafio na medida em que essa modernização necessária, sem dúvida alguma, ela não pode ser feita à custa do esquecimento do passado ou à custa da erradicação de modos de vida que são absolutamente tradicionais naquela área. É preciso que a modernidade venha sem dúvida, mas sem erradicar os modos de vida tradicionais que estão ali e principalmente os seus moradores. E olha isso, Deus é paz.